Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura, tudo bem com vocês? Fiquei alguns dias sem postar vídeo, algumas pessoas ficaram sem uma explicação do porquê, algumas pessoas quem está lá no grupo sabe. Quem está há mais tempo aqui no canal sabe que a minha primeira referência dentro da apicultura foi o meu pai. Desde quando eu nasci, o meu pai já trabalhava com abelha, e desde criancinha eu estou pisando em abelha e levando ferroada lá dentro da minha casa. Eu sempre gostei de ajudar meu pai, quando eu era criança ele tinha alguns cursos, palestras, eu estava sempre atrás, mas eu sabia escrever, ler, mas eu queria estar junto. O meu primeiro macacão eu ganhei com 12 anos, eu ia às vezes nas abelhas com ele. Aos 15, quando ele começou, ele já sabia de um problema que ele tinha no coração, e aos 15, esse problema, quando eu estava com 15 anos, esse problema começou a se agravar um pouco mais. E foi quando eu comecei a ir cada vez mais com ele para as abelhas para ajudar, porque ele não podia fazer tanta força, e a gente sabe que esse nosso trabalho é um trabalho pesado. De alguns anos para cá ele começou a ter algumas crises e o pulmão dele enche de água, então eu comecei a ajudar demais ele. E de 3 anos para cá foi quando eu comecei, que eu decidi que eu também queria trabalhar com abelha, que eu comecei a estudar, aí agora eu tenho as minhas caixas, o meu pai tinha as caixas dele, era separado, mas era junto, a gente se ajudava, a gente brigava muito também por causa disso, porque ele não aceitava manejo de jeito nenhum e eu tentava mostrar para ele. Algumas coisas ele já estava aceitando, algumas ainda não. Então eu até brincava muito com o pessoal que eu ainda ia conseguir provar para ele que tudo que a gente estava fazendo dava muito certo e esse ano era o ano que a gente já estava conseguindo. Mas no último final de semana a gente até tinha vindo no apiário, só eu e a Cassia. Era para ter ido com ele, não era para a gente ter vindo nesse apiário aqui, mas ele falou que não estava muito bem, aí eu falei, ah, tudo bem, pai. De vez em quando ele falava mesmo que já não estava muito bem, estava com dor no corpo. A gente veio para esse apiário, colheu mel, deixou para entregar no outro dia os favos centrifugados e ir com ele. Mas aí no outro dia de manhã, assim que a gente acordou, meu pai passou mal, a gente foi para o hospital e ele acabou vindo a falecer. Então, pessoal, eu queria pedir desculpa para vocês por não ter aparecido aqui esses dias, fiquei vários dias sem postar vídeo. Hoje é a primeira vez que eu estou colocando um macacão, depois de tudo isso. A gente tem que dar continuidade até no trabalho dele, agora eu tenho que assumir todas as caixas dele, que também não era pouco. Então, assim, é lógico que eu jamais vou abandonar tudo isso, eu vou dar continuidade no trabalho dele também. Então, assim, se você já aprendeu alguma coisa aqui nesse canal, se você já se divertiu com alguma coisa aqui desse canal, se alguma coisa esse canal já ajudou você, eu peço, assim, que seja um pouquinho grato a ele também. Porque se não fosse o trabalho que ele sempre fez desde antes de eu nascer, muito antes de eu nascer, talvez esse canal hoje nem existiria. Então, eu peço para cada um de vocês, se puder, colocar ele na oração de vocês. E é isso, vamos continuar, vamos... Agora o trabalho vai aumentar muito, vocês com certeza vão acompanhar tudo isso com a gente, mas esse vídeo mesmo era só uma explicação e também um comunicado, porque, de toda forma, assim, ele faz parte desse canal, por mais que pouco ele aparecia, às vezes alguém via ele aparecendo sem macacão por perto, e falava assim, meu Deus, a Isabela vai pegar aquele senhor. Então, assim, ele era parte do canal também. Então, peço para vocês, se puder, colocar ele nas orações de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.